E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile E era mais pra mostrar sobre os eventos que a gente tá tendo É, antes de iniciar também um feliz ano novo pra vocês Que 2022 seja um ano de muitas bênçãos e alegrias, felicidades e sucessos Mas vamos lá, tem esse evento aqui Tem vários eventos por ser ano novo, né? Então uma delas que eu vou comentar é sobre esse aqui De velocidade de 20% nos aceleradores, né? Então essa é a oportunidade de você melhorar Ou acelerar as suas construções e pesquisas, né? Isso acontece, se eu não me engano, uma ou no máximo duas vezes ao ano, né? Então da última vez eu acho que foi Foi acho que quase um ano mais ou menos, né? E eu pensando que ia ter trimestralmente, mas engano meu, né? Então dessa vez eu aproveitei, né? Eu torrei todos os meus aceleradores, tanto é que Usei todos os meus aceleradores e toda a minha construção tá 25 Ó, tá tudo 25 aqui 25, 25, tudo 25 25, 25, né? Tá tudo 25, vocês podem ver Só esse aqui eu deixei porque é a última construção Então eu não vou ficar acelerando à toa Né? Então tá tudo 25 Né? Então eu... Vocês podem ver, ó Deu quase nada de acelerador Ainda sobrou alguns, mas eu não vou gastar porque De construção eu não vou usar mais nada, né? Então De construção Finalizado isso aqui Eu não vou ter mais o que gastar Agora vai ser só 100% pesquisa, tá? Pesquisa Eu também dei uma mega melhorada Né? Então De pesquisa também Eu também tenho bem pouco Eu tinha bastante Eu tinha 600 300 800 Eu tinha quase mil desse aqui, né? Mas eu dei uma torrada geral Né? Então O que que eu desbloqueei? Eu desbloqueei o Terceiro familiar Né? Então Deu uma mega O pada Então eu tenho Terceiro slot Pra familiar Pra eu colocar nas Batalhas Ou nos ninhos Ou 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 defesa também Por exemplo Aqui na muralha Eu já coloquei o terceiro O terceiro slot Aqui Ok? Então eu fiz isso O que mais que eu fiz de pesquisa? De pesquisa Familiar Eu tô tentando Desbloquear o pacto 4 Mas esse vai demorar bastante Porque ele pede nível 10 de cada Então acho que o pacto 4 Por enquanto vai demorar, né? Mas o que que eu tô fazendo agora? Eu tô focando aqui no No... Cadê? Militar O que que eu tô fazendo? Ah, tô fazendo isso aqui Acho que eu vou dar uma acelerada Nisso aqui Gastar os restantes, né? Porque só agora Que você vai gastar depois Não vai ter mais oportunidade Pra Pra usar Então eu vou usar tudo Todos esses bônus E depois eu volto ao normal Então já torrei assim Quase uma boa parte, né? Dos meus Aceleradores Aí o que mais que eu vou fazer? Eu vou talvez Acho que eu vou dar uma focada Na caça ao monstro Eu quero finalizar tudo Eu acho que caça ao monstro É o segredo pra Melhorar bastante A minha base Tanto é que Na minha secundária Também tô fazendo isso, né? Ah, outra dica Minha secundária Eu desbloqueei o T4 Na minha secundária Né? Então Eu vou já estar mostrando pra vocês Eu acho que vou dar uma... Utilizar nesse aqui Nossa, 59 dias, velho Tava querendo usar Aros tecnológicos Mas, cara Acho que vai demorar muito Cara, será que eu espero Aros tecnológicos? Olha aqui 42 dias, velho Ou será que eu uso essas pesquisas Que demandam poucos dias? Acho que eu vou nessas pesquisas Assim, comuns E aqueles que passam mais de 30 dias Né? Por exemplo, esses aqui Eu vou usar Usar os tecnológicos Eu acho mais prudente fazer isso Ok O que mais? Então A minha Quanta secundária Eu desbloqueei Os T4 Tanto é que O poder Agora eu estou com 174 de poder Tava com 165 Então eu subi mais ou menos Uns 9 milhão de poder Só com os Os Construção E as pesquisas Que eu andei melhorando A minha secundária Ele estava com 95 96 milhões Depois que eu desbloqueei Os T4 E também Deu uma mega Melhorada nas construções Ele está com 148 milhões Então Realmente Essas pesquisas Dão uma melhorada Para caramba Inclusive Eu desbloqueei Na minha secundária Também O fazedor de lunita Mas eu acho que ele está No level Se eu não me engano Level 20 E eu vou upando Então a minha secundária Também já está bem Overpower Mas eu fiz uns 20k De cada Tropa T4 Mas eu não vou fazer Assim muito Porque a secundária É mais para Auxiliar a principal Então Eu não vou ficar Fazendo tentar Tropa assim não Então essa é a novidade O que mais que eu ia fazer Então de construção Eu já finalizei tudo De pesquisa Eu já mostrei Para vocês Economia Já finalizei tudo Esse aqui Eu vou finalizar Caça ao monstro Eu vou dar uma finalizada Com os aros tecnológicos Que Pelo amor de Deus Esperar a porra 42 dias Não dá né Pesquisa militar Tem fúria Que eu acho uma besteira Talvez esse counter Talvez valha a pena Nossa 30% Talvez valha a pena Então talvez eu foque Depois disso no futuro Enquanto isso Eu vou fazendo Esses pequenos upgrades Para melhorar A parte do ninho Nessas coisas aqui Eu melhorei isso aqui Né Do stamina Algumas coisas do ninho Então eu vou melhorar Nessas coisas Que demanda Poucos dias Tá tendo O copa lords Né Então Copa lords Eu já finalizei Hoje de manhã Né Mas eu assim Finalizei assim O solo Assim bem Eu fiz 70 pontos a mais Né Do limite Eu não sei se eu faço Talvez eu jogue um pouco mais Aqui copa lords Só pra brincar Opa Tem uma bola aqui Dando sopa Tem uma bola dando sopa Então Acho que eu vou Chutar isso aqui O bom é que onde eu tô Ele tá bem na zona da bola Então Isso é muito bom Fora que minha secundária Também Eu preciso chutar Alguma coisa Pra Pra também Terminar o fase 3 Né Então Peguei aqui Minha Minha secundária Também A secundária A secundária Precisa só De Alguns pontos Pra finalizar Nossa Aqui tem bastante bola Então Eu só vou Brincar um pouco Aqui A secundária Eu só vou fazer Até a fase 3 A secundária Minha secundária Minha secundária A secundária Só precisa fazer 2 mil pontos Pra finalizar Então Eu só vou Finalizar O estágio 3 Aí Eu já 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 foco Na minha Principal Nossa Como demora O meu primeiro Chute Sempre demora Não tem jeito Aí eu vou Colocar Aqui Pra Pra baixo Aí Minha secundária Secundária Deixa eu ver Quantos pontos Preciso fazer Ae Que beleza Cadê a minha secundária 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 Preciso fazer De 1600 pontos Krokos Deixa eu ver Minha secundária Então Eu vou Fazer Esse aqui Eu vou Futa Prala Ah Outra coisa Que eu também Comentei Eu tava Com 120k De gemas Né E eu Gastei Quase uns 60 70 mil De gemas Pra quê Porque Eu vou Mostrar Já pra vocês Eu vou Vamos dar uma subida. Eu estou jogando a minha principal e a secundária, então eu estou meio sem... Estou sem coisa para pensar. Eu só quero finalizar estágio 3. Acho que vou dar uma chutada forte. Eu só quero finalizar estágio 3. Eu só quero finalizar estágio 3. Eu vou dar uma chutada forte. Vamos lá, vamos lá. O Krokus fez besteira. Ai caracas. Olha aqui a minha secundária. Olha o gol. Que beleza. Agora essa vai ser a minha. Só vou dar uma chutada forte. Acho que dá. Dá uma acelerada. Vamos, 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 vamos. Olha o gol. Olha o gol. Ah, yeah. Consegui. Então eu fiz mais alguns pontinhos, né? Ah, uma coisa que eu gostaria de comentar também. Tem esse shopping aqui, que é Bargain Store, né? Que tem vários itens que você compra com gema, né? O que vale a pena é você pegar esses 3 itens. Tanto é que tem limite de 6, né? Então eu comprei todos eles aqui pra dar uma upada nos meus sets. Por exemplo... Eu já estou upando isso aqui. Estou upando o Codex. Depois do Codex eu vou upar o... Cadê? A armadura. Do infantaria. Ah, não. Do atirador. Né? Então são alguns itens assim que é bom pra você dar uma melhorada aqui no seu set. Ah, e eu também vou upar a taça. Né? Então... A taça também vou dar uma upada. Né? Então... Vale a pena você comprar com gema. Porque pra você ganhar aqueles itens. Ainda mais no azul. Pô, você vai demorar muito tempo. Né? Então essa foi uma grande oportunidade pra você poder ter esses itens. E dar uma melhorada no seu set. Ok? Então acho que é isso. Deixou gastar aqui minha energia. Né? Matando os... Os monstros. Cara, será que eu tento matar esse aqui? Deixa eu colocar o set de caça. Acho que vou tentar matar um level 3. Junto com a minha secundária. Como é que ele vai medir? Temos que tirar muito pouco, mas vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, vou ter que gastar energia. Vou gastar uns 3 aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.